Se você quer mudar a sua vida, meu amigo, você tem que mudar a sua filosofia, você tem que mudar o seu foco, você está tentando ficar rico, você está tentando vencer na vida, talvez esse seja o seu problema, a palavra tentar. Eu sei que é uma expressão de linguagem, mas a palavra tentar indica o que realmente estamos pensando e que talvez não queremos admitir nem para nós mesmos, por isso podemos concluir que só usar a palavra tentar quando esperamos o suposto fracasso. A partir de hoje faça acontecer, não apenas tente, você não pode ter uma educação medíocre e esperar ter uma vida extraordinária, não vai acontecer. O sucesso das pessoas está em aprendizado constante, nas melhorias diárias, isso significa educando-se, continuando a desenvolver um domínio emocional cada vez melhor, porque essa é a chave do sucesso, conhecimento. O melhor momento para estar vivo é hoje, pois você está crescendo, você está aprendendo, está educando-se e você está desenvolvendo valiosas habilidades ao invés de reclamar. Cada alma viva nesse mundo tem exatamente as mesmas quantidades de tempo que você, só você pode gerenciar melhor o seu tempo e suas atividades. Tenha certeza de que está fazendo o melhor, tenha convicção que o que você está fazendo realmente faz a diferença. Certifique-se de que está gastando o seu tempo em atividades que são produtivas e que estão levando você na direção do seu objetivo. Há uma citação popular circulando que diz o seguinte O que você se tornará daqui a 5 anos é baseado nos livros que você lê e nas pessoas com que você anda hoje. É bem verdade e com certeza se aplica a todo o resto. A pessoa que você será no futuro é com base em tudo que você faz hoje. Pessoas com que você anda, gente com que você ouve, opiniões que você acredita, livros que você lê, ouvidos que você assiste, Todas as informações que tomem positivo ou negativo, os treinos que você faz ou não faz, isso vai aparecer no futuro. O alimento que você come hoje afetará o seu futuro. Comece hoje a alimentar a sua mente com pensamentos de sucesso e certifique-se de sempre manter essa ambição. Não importa de onde você obtém essas informações, você pode ler, você pode obtê-lo de podcasts ou vídeos, não importa. Apenas certifique-se e continuar alimentando a sua mente todos os dias. É o futuro implorando para que você mostre alguma disciplina. Eu, o futuro, estou implorando. Não seja como o resto das pessoas. Deseje aprender mais, trabalhar mais e de forma mais inteligente. Faça o trabalho agora para que você possa desfrutar mais tarde. A sua mente é forte, seus pensamentos são fortes, suas crenças são fortes. Você é forte. Muitos vão dizer que você não é capaz. Mas você dirá. Não há limites para mim. Eu vou conseguir. E aí, esse foi mais um vídeo no canal Conselho de Valor. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se inscreva no canal. Isso é muito importante para nós. E valeu. Até a próxima. Até a próxima. A CIDADE NO BRASIL